E aí meus irmãos, tudo na paz? Bom, com a graça de Deus eu trago um programa hoje pra vocês que é uma parte um pouco mais técnica Pra explicar um pouco sobre a magia que eu pratico Porque essa semana eu fui indagado de uma forma excelente por uma pessoa que tem muito conhecimento E ela pediu que eu explicasse a ela um pouco sobre a forma de magia E ela falou pra mim o seguinte João, as pessoas não entendem da forma que você faz Elas não conseguiram ainda entender Faz um vídeo explicando direitinho como é que é o teu atendimento Como é que é as coisas que você faz Porque isso pode ser interessante Pra auxiliar tanto elas a aprenderem a praticar por si mesmas Quanto a procurarem você de uma forma sadia Meus irmãos, repito Se você deseja um auxílio pra melhorar de vida Pra tentar achar um amor Pra tentar uma cura Gosto muito de trabalhar com cura Mas se você quer amarrar a vida de alguém Se você quer fazer mal pra alguém Se você quer passar por cima de alguém Meu irmão, não me liga Não me procura Eu não sou a pessoa indicada pra fazer esse tipo de trabalho Bom, vamos lá Ah sim, antes de começar eu tenho que falar Aquelas mensagens básicas Meus irmãos, se vocês puderem Se tornem um patrocinador da Rádio Reforma Interna Vai ajudar muito a cada vez mais eu trazer conteúdo pra vocês Se vocês gostam Deixem aqui um apoio pra mim Que aí eu vou conseguir estar trazendo mais conteúdo Indo pra outros lugares Comprando material pra poder apresentar vídeo pra vocês Tá ok? Vamos lá A magia que eu pratico, meus irmãos É uma magia que eu chamo de magia de Umbanda Por que magia de Umbanda? Porque todo o panteão que eu sigo É o que meus deuses e minhas deusas São dentro do panteão Yorubá Ou seja, é o mesmo panteão que segue a Umbanda E o Candomblé é a maioria das religiões afro-brasileiras O interessante é que também foi colocado que um bruxo não pode seguir os deuses da Umbanda Que é um panteão como qualquer outro Seja o panteão egípcio, o panteão celto, o panteão grego Tanto faz Panteão é um conjunto de deuses Vamos colocar dessa forma Porque algumas pessoas podem vir a não saber o que é um panteão O panteão é um conjunto de deuses De uma cultura Vamos colocar assim A cultura egípcia seguia Osíris, Rá, Oros, Ísis A cultura Umbandista Segue Ogum, Oxum, Iemanjá, Xangô, Obaluaê Entendem o que eu quero dizer? Então, tendo essa Essa energia do panteão Yorubano Que eu cultuo como uma energia paternalista e maternalista junto a mim Como eu já falei antes É a energia que eu tenho amor, fé e segurança Para executar todo tipo de trabalho que eu faço Só que não é só isso Digamos assim Todo bruxo vai fazer um feitiço Ele pede auxílio a um espírito Seja com conjuros, seja da forma que ele for trabalhar Eu não Eu trabalho junto a eles E não é necessário fazer um conjuro de um orixá Basta você entrar em concluir com ele Entrar em contato com ele Fazer uma ritualística Algumas ritualísticas dessas Oferecidas dentro da Umbanda As quais muitas delas eu me utilizo Não da forma que um zelador De uma casa Um pai de santo faria Não Eu não tenho Embora eu tenha anos de Umbanda Eu não tenho todos os trabalhos Feitos para Ter o título de zelador E sinceramente meus irmãos É algo que eu nem quero Nem quero E isso é o tipo de coisa O meu trabalho é Auxiliar as pessoas A trazer a cultura A trazer o conhecimento E auxiliar com trabalhos de desenvolvimento De cura Mas agora Cuidado o desenvolvimento mediúnico Dentro de um espaço Eu particularmente não sinto essa vontade Mas Voltando um pouco mais para a cultura Dentro da cultura magista que eu sigo Tem uma série de sequências técnicas Que eu utilizo Que eu vou passar para vocês um pouco delas hoje aqui Porque eu já fiz vários vídeos Vídeos, perdão Falando de forma implícita Sobre a questão do som Tudo Pode ser medido Em hertz Digamos assim Frequência Desde as cores Que vocês veem E as cores que vocês não veem No processo Da terapia De cromoterapia Que eu aplico Eu levo tudo isso em consideração Desde a frequência Necessária Para fazer um bem para você De acordo com a necessidade Que você apresenta Como Como aplicar essa cor De uma forma produtiva Na sua vida São várias As aplicações Entendendo a função das cores E a frequência delas Você pode fazer Para auxiliar em processos de cura Você pode Auxiliar em processos de abertura de caminhos Somente com as cores Entendendo a frequência delas E suas funções Essas mesmas cores Somadas a um cristal Também É muito útil E muito aplicável As pessoas Vêm Que já vieram a mim Mas você só fez isso Só Era só O que era necessário Para você fazer isso Não criem A necessidade De ver Digamos assim Quando for fazer uma magia Seja dentro da um bando Ou fora dela De ver volume O menos é mais Meus irmãos Simplicidade É a base de tudo Tudo é a base Da simplicidade O grande diferencial É a sua mente E a emoção Que você trabalha Para fazer uma magia Eu vou colocar aqui do lado Agora Uma tabela Aqui Não Aqui Uma tabela Com as frequências De cores Para vocês entenderem As frequências das cores Relacionadas aos sentimentos E relacionadas também A medida em hertz Porque aí vocês vão ter Mais ou menos Um entendimento De que Por exemplo Se você algum dia Vê uma frequência Vamos lá Por exemplo 500 Ela é referente A um azul Que representa O amor E ou seja Se você tem Uma vibração De azul Em hertz Vibrando para você Ele está auxiliando Na sua expansão Beleza? Ah João Então quer dizer Que sim Tudo Tudo é medida em hertz Sim Desde o que você vê E o que você não vê Desde o que você escuta E o que você não escuta Então quer dizer Que tem muitas frequências Que são inaudíveis Ao ouvido humano Sim Muitas frequências Que são inaudíveis Ao ouvido humano E que são muito úteis Para o ser humano O que eu quero dizer com isso Cada órgão do seu corpo Vibra em uma frequência Mas eu sei a frequência De um coração sadio E a partir do momento Que eu sei a frequência De um coração sadio Eu mando essa frequência Para um coração sadio Eu consigo auxiliar ele A se reestruturar A nível celular Para que ele possa Estar vindo A se recuperar Somado Essa envio de frequência Somado A questão Da utilização Do cristal Somado A questão Da utilização Da cor E a energia Da magia Junto aos orixás E a minha família espiritual Isso É o que eu chamo De uma magia cercada Vamos colocar assim Que tem a sua função Muito bem Desenvolvida E muito funcional Vou colocar dessa forma Funcional João Toda magia que você fez Deu certo? Não Seria mentira da minha parte Se eu falasse isso Para vocês Mas a grande maioria Sim Funcionou Graças a Deus Isso quer dizer Que você é poderoso? Não Eu não sou poderoso Eu sou um instrumento De auxílio Eu sou um instrumento De passagem De cultura Eu sou um instrumento Que está aqui Para tentar Buscar a melhoria Pessoal Crescer com isso E tentar fazer O melhor possível Para trazer a cultura Vocês lembram Do filme Nosso Lar Na cena que André Luiz Estava deitado Lá no hospital Como tinha uma luz De energia Energizando ele Para que auxiliar No processo De recuperação O galo cantou É hora de Tomar o remédio O remédio Que eu tomo Para a questão De dores físicas Que eu tenho Muitas dores físicas É uma água energizada Eu coloco Uma água Junto com Dentro de um copo Laranja Para Eu tenho Digamos assim Cuidado muito Da saúde Então eu tenho Corrido Tenho feito Muitas coisas E gera Muitas dores No corpo Uma vida sedentária Deve ser abolida Acredito isso Então sendo isso Eu tomo uma água Energizada Através da cor Laranja Com uma pedrinha Com a ametista Dentro de um copo Laranja E energizando Com a água Do sol A energia Da cor laranja Junto a energia Da ametista Vai auxiliar No processo De reestruturação Física Pois a cor laranja É a cor mais densa Que tem Mas voltando Voltando a vibração Em hertz Desculpa Fugir um pouco Do assunto Para entender O porquê Desse despertador É um galo Tendo isso Esse conhecimento Em vista Eu utilizo Muito A questão Da vibração Por exemplo Para fazer a cura Do coração De um pulmão Até para quebrar Pedras nos rins Meus irmãos Isso ajuda muito Mas toda essa manipulação Ela tem que ser feita De uma forma segura Tem que ser feito Muito Estudo Ah eu vou fazer Assim, assim, assim Deu certo Você pode ter Todos os elementos Necessais Para fazer o processo Mas se você não tem Isso aqui Trabalhado E isso aqui O peito Coração Trabalhado A magia pode Não vir a funcionar Falando agora Voltando das magias Que não funcionaram Eu sou livre Eu sou livre Para fazer a magia Da forma que eu quiser Desde que eu não faça Mal a ninguém Nem a mim mesmo É uma das leis Básicas que eu sigo Tendo isso em mente Eu posso usar Todo tipo de elemento Que seja um elemento Condizente Com a situação Daquela pessoa Vocês já se ligaram Vocês já se ligaram Que por exemplo Por exemplo As ervas As plantas Cada uma delas Tem uma função Conhecida por nós E essa função Ela pode ser aplicada Na magia Por exemplo Se eu tenho o livro Medicina Natural De A a Z Olha eu fazendo Propaganda gratuita Mas se eu tenho Esse livro E conheço a função Daquela planta Por que eu não posso Usar a energia Que aquela planta Naturalmente tem Para auxiliar A vida de uma pessoa Por que eu sei Que existe uma frequência Que o meu ouvido Não capta E eu não posso Utilizar essa frequência De uma forma positiva Para mim Tem um vídeo Magia Som Aqui no canal Vou deixar Para vocês procurarem Aqui no canal O vídeo Magia Som Que mostra Como você pode Gerar uma frequência Independente Se você vai ouvir Ela ou não Vai ouvi-la Tá ok E eu vou botar Aqui do lado Agora Para vocês verem Terem a percepção De como As frequências Elas As frequências Sonoras São percebidas Pelo seu ouvido Vamos lá Terem a percepção O que vocês vão Terem a percepção Amém. 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 Viram. Perceberam. Tudo à nossa volta pode ser utilizado a nosso favor Deus é tão bom que deixou ferramentas para que nós utilizássemos para a melhoria da nossa vida em todos os locais O grande ato de ser um bruxo, o grande ato de ser um magista É de como você pode melhorar a sua vida com tudo isso e a vida do seu próximo, meu irmão Eu queria deixar isso claro para vocês Para não ter dúvidas, quando alguém procurar o João, uma terapia do João O João sabe daquilo que está falando O João estudou para estar podendo ver, fazer isso Da forma que ele acha mais certo e correto E repito, se você quer fazer um processo de mesa radiônica para melhorar a sua vida Pode me procurar Se você quer seu namorado, namorada te deixou Você quer fazer uma amarração para prender ele Meu irmão, esquece isso que vai fazer a melhor coisa para você Tenta conversar com ele e resolver de uma forma melhor Tenta, digamos assim, buscar uma outra pessoa que talvez essa pessoa não seja a melhor para você Mas meus irmãos, não me procura para isso não Eu creio que eu expliquei aqui muito do meu trabalho de uma forma bem simples para vocês Bem básica do que eu faço Dúvidas que vocês tiverem Está aqui o WhatsApp do que eu faço meus atendimentos Vocês podem ficar à vontade que ali no meu WhatsApp de atendimento Eu não vou exigir que, para você falar comigo, eu não vou exigir que você pague alguma coisa Eu vou lhe responder uma dúvida sem o menor problema Agora, se você quiser que eu faça alguma coisa Aí sim, tem aqui também na descrição do vídeo os valores dos preços Das terapias Dos preços das terapias, perdão Somente os feitiços Que vocês podem vir a precisar É que eles tenham um valor diferenciado Dependendo da necessidade que você tenha, tá ok? Meus irmãos, eu espero ter sido claro Dúvidas? Fiquem à vontade de mandar Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Muita paz